Nesse vídeo de hoje nós vamos utilizar um rolinho de papel higiênico, tá? Para fazer uma prendinha super fofinha. Nessa prendinha eu irei fazê-la toda fechada, apenas para ser decorativa e não colocar nenhum docinho dentro. E vamos conferir que ela vai ficar super fofa no final. Para fazê-la nós vamos utilizar um bonequinho 3D do Amarelo. Esse bonequinho aqui, tá? Não é criação minha, eu já tenho aqui um canal no YouTube que eles fazem diversos tipos de bonequinhos, de animes, de filmes, séries. Então vale a pena conferir. Eu vou deixar lá embaixo na descrição o canal que disponibiliza esses moldes aqui, desses personalizados gratuitos. Agora vamos montar nossa caixinha reciclada de hoje. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto